A chegada ou a saída da aeronave ATR-72600 aqui no aeroporto municipal de Pato Branco, Juvenal Cardoso, é uma realidade desde o dia 10 de janeiro do ano passado. Nos primeiros quatro meses, uma vez por semana. Depois, passou a ser todos os dias, menos aos sábados. De lá pra cá, voos notados. Demanda que garante a permanência e até a ampliação da linha aérea. Os números surpreenderam a nós e os números surpreenderam a operadora, a Azul. Tal é o sucesso que aconteceu. São mais de 14 mil pessoas que utilizaram desse aeroporto aqui no ano passado. E pra fazer uma previsão pessimista pra esse ano de 2020, nós teremos próximo a 30 mil pessoas se utilizando do nosso aeroporto e da nossa linha aérea. Realmente é fato. Os voos entre Pato Branco e Curitiba já estão consolidados. Tanto é que até março, segundo informações obtidas aqui no aeroporto, todas as passagens já estão sendo comercializadas. E deve ficar melhor ainda quando for instalado um voo que é solicitado pelos usuários e também pela administração de Pato Branco. Saindo aqui pela manhã, às seis horas, retornando à noite, por volta das dez e meia da noite. Porém, nos últimos dias, os usuários e até a administração municipal de Pato Branco foram pegos de surpresa. Porque no site da empresa, ao comprar a passagem, os usuários perceberam que a partir de fevereiro, os voos saem de Pato Branco às dez e meia da manhã, retornando apenas no outro dia, às oito e meia da manhã. Nós vamos ter que rediscutir com a Azul, eles estão de férias agora, não consegui falar com o diretor, pra poder dar uma explicação exata e concreta. Então, nos próximos dias, nós vamos ter essa... Mas eu já sei, mais ou menos, a resposta é porque a malha, essa malha aérea é nacional, ela é bastante dinâmica. Então, às vezes, acontece uma alteração de voo lá no Amazonas, mexe em todo o Brasil. Então, eu acredito que vai ser essa a explicação. A princípio é isso. Quem usa com frequência a linha aérea para conexões em Curitiba aprova a mudança para a saída de Pato Branco pela manhã. É o caso do gerente comercial Enio Sokolowski. Vai ajudar bastante pra gente que viaja, inclusive faz conexão pra outros locais, a partir de Curitiba, vai ajudar bem mais. Agora, o ideal seria aquela ideia de pernoitar, a aeronave pernoitar aqui, sair bem mais cedo. Aí você aproveita mais o dia. A luta do poder público de Pato Branco é para que o voo permanente seja com saídas bem cedo de Pato Branco, lá pelas seis da manhã, e o retorno por volta das dez e meia da noite. Esse é o nosso projeto que saia. Inclusive, nós chegamos até a discutir com o diretor da Azul lá o aumento da demanda que aconteceria quando isso acontecesse, quando isso acontecer, que vai acontecer. Então, eles já têm as estatísticas, eles já têm os números, que com esse formato aí vai acontecer talvez um dia ou dois por semana, ter que ter dois voos, de tanto que vai atender pessoas que vão fazer uma consulta, pessoas que vão fazer um negócio e que precisam voltar no mesmo dia. Esse horário recebe o apoio de quem faz uso frequente da linha aérea. Facilita, até mesmo quem tem alguma reunião fora em São Paulo pode ir voltar no mesmo dia. Eu acho que pra nossa região vai ser bem importante. Eu acho que pra nossa região vai ser bem importante.